E aí, tudo certo com você? Chegamos ao meio de semana, quarta-feira, 23 de agosto de 2023 e no ar o análise de notícias internacionais. Hoje vou te contar que a Flórida tem três dos dez destinos mais populares deste verão nos Estados Unidos, aponta uma pesquisa. O verão está chegando ao fim e a Flórida encerra a estação com três destinos do ranking dos mais populares dos Estados Unidos. Com base nas buscas por estadias entre 1º de janeiro e 20 de julho, o site de aluguel de casas de veraneio, o Home Togo, identificou os destinos de viagens mais procurados na terra do Tio Sam. Segundo a pesquisa, Jacksonville Beach, na Flórida, liderou a lista dos destinos mais populares deste verão. A demanda de busca pelo local aumentou 136% em relação a 2022. Jacksonville Beach oferece vastas extensões de praias, campo de golfe, um famoso pier de pesca e diversas atividades aquáticas. Segundo o site Visit Flórida, também é uma atração popular entre os surfistas. A cidade também faz divisa com um grupo de comunidades que inclui Mayport, Atlantic Beach, também Neptune Beach e Ponte Vedra Beach. Em segundo lugar está Myrtle Beach, na Carolina do Sul, informou o site. A cidade teve um aumento de 130% na demanda de busca em relação ao ano passado, localizado. Localizada ao longo de 60 milhas da costa atlântica, Myrtle Beach é um dos principais centros turísticos da Carolina do Sul e recebe em média 19 milhões de visitantes por ano. A famosa cidade litorânea oferece aos visitantes quase 60 milhas de praias, além de dois parques estaduais, com trilhas para caminhada e ciclismo. Encontram também uma rica vida cultural ao longo do icônico calçadão à beira-mar. A lista com os dez destinos mais populares dos Estados Unidos, segundo o site, aponta, portanto, Jacksonville Beach, Flórida, na primeira posição, Myrtle Beach, na Carolina do Sul, na segunda posição, seguidas de Miramar Beach, também na Flórida, Seaside, também na Flórida, as três, entre as dez mais, estão nas quatro primeiras posições. Maymouth Lakes, na Califórnia, também North Top Sail Beach, na Carolina do Norte, Des Moines, em Iowa, Saratoga Springs, em Nova York, Nashville, no Tennessee, e ainda também Truro, em Massachusetts. São os dez destinos mais procurados neste verão pelo norte-americano. Lembrando que nós ainda falamos ao longo da jornada aqui, problemas vividos em pontos turísticos importantes dos Estados Unidos, como os parques da Disney na Flórida. A crise está no ar, a dívida está por aí, né? No momento adverso que vive, né? A companhia, em especial nesse ano de dois mil e vinte e três. O que a gente sabe aqui na Flórida, calor não faltou. Momentos, ainda durante o mês de julho, meados do mês de julho, onde os termômetros chegaram a casa dos trinta e sete, trinta e oito graus, com sensação térmica de quarenta e três, quarenta e cinco graus, para quem busca um verão quente, a Flórida certamente é um ótimo destino. Muito bem, esse é o análise de notícias internacionais, que fica por aqui, voltando amanhã com mais informação para você. Muito obrigado pela sua companhia. Até lá.